Um tema trabalhado para o público infantil. A assistente social e estudante de psicopedagogia, Selma Costa, lançou nesse fim de semana sua primeira obra, intitulada Dona Morte Não Assusta, na área externa do Espaço Arte e Café, no Mirante da Balaiada. A obra traz como título Dona Morte Não Assusta. E a morte foi sempre encarada pela nossa sociedade como um grande tabu. Todos sabemos que o corpo morre, mas ninguém quer aceitar. E esse livro, o mais interessante, é que ele foi sendo construído a partir dos questionamentos de uma garotinha. A pequena Maria Eduarda, hoje com 10 anos, há dois anos se viu diante de um avô doente por conta de uma infecção viral conhecida como chikungunya. E ficou desesperada com a possibilidade de perdê-lo. E disse que iria junto com o avô, caso ele falecesse. E aí, a gente no sítio, brincando, ela comentou que se o vôzinho dela morresse, que ela não precisava ficar mais viva, que podia enterrar ela junto. Tanto o vôzinho como a vôzinha, qualquer um dos dois que morresse primeiro, ela não queria mais viver. Ela queria ser enterrada junto. A avó da menina também ficou preocupada. Sempre ela falava isso, né? E eu dizia, não, minha filha procurava acalmar, de um modo que ela pudesse entender que a gente tinha que morrer, mas a vida continuava, ela ia crescer. E mais tarde, ela ia entender o que era a morte. O livro tem 40 páginas e linguagem simples voltada para as crianças e aos interessados na temática, trazendo uma visão educacional sobre o assunto. O que a sua tia abordou no livro, você já leu? O que você acha? Já, eu achei muito legal e eu consegui compreender um pouquinho. Você acha que ele vai ajudar também as crianças a entender mais sobre o assunto? Acho que vai ajudar. Tanto para os familiares, quanto para quem foi prestigiar o lançamento, abordar sobre a morte do corpo é importante, pois até mesmo os adultos ainda temem falar sobre a questão. Muito lúdico, né? Por sinal, um livro excelente. Fiquei, assim, bastante surpresa quando ela disse que a personagem, a professora, seria eu. A abordagem do livro, além dessa questão do medo, né? Que todo mundo, em geral, é um tabu. A gente sabe que vai morrer. Todo mundo tem essa certeza. Beleza? 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 Beleza?